Fala aí galera, beleza? Então aqui, Bruno Pegador, mais um vídeo de essa vez que easter egg de Minecraft Mas as vezes, e por que eu coloco easter egg exclusivo? Quando eu coloco easter egg exclusivo, ou bug, enfim, qualquer coisa exclusiva Quer dizer que fui eu que achei, eu não vi em lugar nenhum, eu não vi no Youtube, eu não vi em nenhum site falando sobre isso Mas enfim, vocês podem ver aqui, tá, uma tela de Minecraft normal, mas cadê o easter egg Bruno? É o seguinte, se vocês notarem aqui, como sempre, há uma frase, e nessa frase eu não chamo muita atenção Porque ela me deu um sentimento muito grande de nostalgia, vocês já vão entender por que Aqui nessa frase diz, Phobos Anomaly, anotem bem, P-H-F-O-B-O-S-A-N-O-M-A-L-Y Daí agora se nós... Da frase, o que que tem? Onde é que tá easter egg? Tá bom Daí vocês vêm aqui, tá, beleza, Phobos Anomaly é uma frase legal Ela é uma linha de Phobos, pra quem não sabe, o primeiro easter egg é que Phobos é uma das luas de Marte Pra quem não sabe, tá bom? Só pra começar, o primeiro, isso daqui é dois easter eggs, tá, tá galera? Essa frase se representa dois easter eggs, o primeiro é que Phobos é uma das luas de Marte Ou seja, ou seja, Marte tem duas luas, não sei se vocês sabem, mas Phobos é uma delas E aqui, traduzindo em português, serial como Anomalia em Phobos Anomalia em Phobos, ou seja, tá acontecendo uma Anomalia em Phobos Mas o easter egg, que é o que, esse sim, só os old gamers vão reconhecer mesmo Que é o seguinte, se nós virmos, BOOM, tá galera? Cês podem ver o seguinte, quando acaba esta fase, ó, qual é o nome da fase? Phobos Anomaly Exatamente, escrito da mesma maneira Escrito da mesma maneira Como nós vimos aqui Entenderam, galera? E aí, esse foi o easter egg, se você gostou, não se esqueça de deixar seu like pra ajudar na divulgação Mas no mais é isso, um grande abraço E valeu! E aí, tudo bem E aí, tudo bem E aí, tudo bem E aí, tudo bem Fala aí galera, beleza, tô aqui, Bruno Pegador, mais um vídeo Você sabe esse aqui, easter egg de minecraft Antes eu... E por que eu coloco easter egg exclusivo? Quando eu coloco easter egg exclusivo, ou bug, enfim, qualquer coisa exclusiva Quer dizer que fui eu que achei, eu não vi em lugar nenhum, eu não vi no youtube, eu não vi em nenhum site falando sobre isso Mas enfim, vocês podem ver aqui, tá, uma tela de minecraft normal, mas cadê o easter egg, Bruno? É o seguinte, se vocês notarem aqui, como sempre há uma frase, e nessa frase eu não chamo muita atenção Porque ela me deu um sentimento muito grande de nostalgia, vocês já vão entender por que Aqui nessa frase diz, Phobos Anomaly Anotem bem, P-H-F-O-B-O-S-A-N-O-M-A-L-Y Daí agora se nós comentamos da fase, que que tem Onde é que tá o easter egg, tá bom Daí vocês vêm aqui, tá, beleza, Phobos Anomaly é uma frase legal A nome ali é de Phobos, pra quem não sabe, o primeiro easter egg aí Isso daqui é de uma das luas de Marte E acaba esta fase, ó, qual é o nome da fase? Phobos Anomaly Exatamente escrito da mesma maneira, escrito da mesma maneira como nós vimos aqui Entenderam, entenderam galera? E aí, esse foi o easter egg, se você gostou, não esqueça de deixar seu like pra ajudar na divulgação Mas no mais é isso, um grande abraço e valeu Tá gravando até agora Cacete, tava gravando até agora E aí, esse é o easter egg E aí, esse é o easter egg Eu vou contar aqui, como sempre, há uma frase E nessa frase, eu não chão muita atenção Porque ela me deu boa, nem sentimento muito energético da fase O easter egg 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 Obrigado.